Se você olha Se me dá atenção Eu me derreto suave Neve no vulcão Se você toca em mim A raude emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Imauaia e Meneu Esse amor não é meu Olhos de contemplação Em Camaiapigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no tempo Da paixão Oh 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 Você olha pra mim Se me dá atenção Eu me derreto suave Neve no vulcão Se você toca em mim A laude e emoção Eu me desmocho suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse amor não é meu Olhos de contemplação Em Camaiapigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Himalaia e Meneu Esse amor não é meu Olhos de contemplação Em Camaiapigmeu Em Camaiapigmeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Talvez Dei no templo Se você deu A CIDADE NO BRASIL